Música Olha gente, a alegria do Carnaval 2018, a TV Porto de Galinhas está aqui no Clube Municipal com muitos convidados e também, claro, né, as fantasias carnavalescas. E nós temos aqui o Gabriel. Isso, sou o Gabriel. Aquele beijo. E aqui o Ronald. Boa noite. E a TV Porto de Galinhas traz pra vocês aqui, que fantasia que é essa sua? A minha fantasia aqui, o povo tá me chamando de Adão, mas eu não sou Adão, aqui é Duende. É Duende? Ué, mudou, não era Eva, não? Não, é Duende. Não era Eva? Não, é Duende. Tá certo aí, ó. O Gabriel com a fantasia do Duende. Isso, minha fantasia linda de Duende que eu me inspirei aqui na fechação. Sabe por que eu vim assim? Por causa do calor, é muito quente. Você mora onde? Eu moro na Praia de Porto de Galinhas. Na Praia de Porto de Galinhas aqui, curtindo também, juntamente com a retransmissão aqui da TV Porto. E o que você achou aqui de toda essa estrutura do carnaval? Eu achei uma maravilha. A prefeita Sela Salles, ela tá arrasando, ela tá abalando, quebrando todos os caldeirões e protocolos. No entanto, veio a equipe de Dido Fest arrasando e fez essa maravilha. Espero que continue assim. Então, vamos brincar. Alegria do carnaval do 2018. Você vai sair em algum bloco fora aqui? Claro que sim. Qual bloco? Bloco da Sucata. Bloco da Sucata, tá aí. Então, Gabriel, obrigado pela participação. Obrigada a você. E obrigado, Ronald. Obrigado. Uma oi com vocês. TV Porto de Galinhas aqui, nas ruas de Pojuca, no Carnaval 2018.